Eu sou um masqueiro, sou masqueiro, fogueteiro, o maior fã do Musk, um tesleiro, mano, o maior fã do Musk do Brasil, assista o canal Tesla Space, The Tesla Space, The Space Race, acompanha notícias até das empresas obscuras do cara. Até aquele canal fake do Elon Musk que você assistia, né? Qual? O The Tesla Space? É, aquele que era fake, era só pra dar golpe de Bitcoin. Ah, não, não, esse outro não, eu já vi esse, mas... Aliás, ele já roubou nosso canal uma vez, pra ele, né? O canal fake dele, mas... E aí eu vejo ele com o Rodrigo Constantino, cara, divulgando príncipe, Rodrigo Constantino. Puta que pariu, você fala, não, isso aqui é muito bom pra sempre lembrar a gente que o único herói que você pode ter tido na história foi Ayrton Senna, esse nunca falhou. Esse nunca falhou, porque... O meu primo? Seu primo é Ayrton Senna. O meu primo em décimo grau, Ayrton Senna? Esse nunca falhou, porque olha, vou te falar, hein, hoje aparentemente vai ter um space entre Alan dos Santos e Elon Musk. Eu chamo de Elon dos Santos, tá, essa dupla é o chip, a dupla Elon dos Santos, e a dupla Elon dos Santos vai atacar o STF. Então imagina, porque a coisa já cruzou a linha da... Olha, temos problemas envolvendo liberdade de expressão no Brasil. Não, a coisa cruzou. Virou, vamos dizer, os lamentos da turma que pediu a golpe de Estado, usando o Elon Musk como porta-voz. E aí eu vi, né, e eu já acompanhava isso, tem alguns canais de space no Twitter, por exemplo, o Mário Naufal, a gente deve ter visto. Esse cara é bem grande, esse cara é um grande space gigantesco, né. E esse cara é grudado no Musk de alguma maneira. E ele tá ali, ele virou um porta-voz das loucuras, e ele fica reinterpretando as notícias brasileiras pra gringo. E a gente que acompanha o noticiário brasileiro, vê os gringos comprando umas coisas e fala, Eu não acredito nisso, né, cara. Tipo, Eduardo Bolsonaro liderando uma frente de parlamentares que vai enfrentar a censura no Brasil. Hã? Hã? Que? Tem nada disso a acontecer, hein? Tem nada, nada a acontecer, não. Porque eles estão se preparando. Os caras claramente estão vendendo uma história pra gringo consumir. Tem a história pra gente consumir aqui, que é o Elon Musk e seus cavaleiros americanos vindo pra cá nos ajudar. E tem a história pra lá, que tipo assim, desde que o Musk começou a se meter, tá tudo se movendo. O Musk ontem anunciou que ele recebeu algum tipo de correspondência, acho que foi um e-mail, de algum representante lá da Câmara dos Deputados, né, que é na verdade do Congresso americano. E assim, querendo entender o que tá acontecendo com a democracia brasileira. Que isso equivale a, sei lá, ó, o Bibo Nunes me mandou um comunicado, um convite pra alguma coisa. Tem muito peso, não é um peso institucional, não é o governo americano fazendo nada. Mas a galera já tá tratando assim, não, o governo americano vai anunciar que o Brasil é uma ditadura. É, todo mundo quer ficar emocionado, é que todo mundo tá querendo um fim. Essas coisas e fica emocionado como o primeiro sinal de esperança, Renan Santos. Também, a gente tem que ser o... Eu queria primeiro entender o americano. Ah, você quer entender o americano? O americano, porque ele também quer esperança. Mas o americano, eles tão fazendo disso já uma pré-eleição lá, né? Eu acho, eles tão esquentando as bases deles, porque eles tão tratando o seguinte, o caso do Brasil como se fosse um pré-Estados Unidos. E que é? Não é, porque não é igual. Não é igual. Mas assim, a intenção é a mesma, na Europa, nos Estados Unidos. De levar a censura, por exemplo? É, e aqui é um grande laboratório. Sim, ó, a gente precisa mudar o título, tá? Precisa dar um monte de... É, eu... Ah, olha só, o que eu acho sobre isso, tá? É, há uma expectativa. Eu vi uma thread, eu não sei o nome do cara, o André Guedes, ele compartilhou a thread desse cara. Nem sei quem é o cara, tá? É... Mas é uma thread que vem com uma tese. Eu acho a tese interessante, mas não concordo com a tese. Não concordo com a tese conhecendo a lógica e a cabeça do Musk. Tem uma tese que tá rolando, num cara que falou assim, olha, isso aí não é uma coisa fortuita. O Trump hoje tá... O Trump não, desculpa, o Musk hoje tá próximo da direita americana. Isso parece ser um ensaio de algo maior que vem a, sei lá, eventualmente a classificar o Brasil como, vamos dizer, uma não democracia, vai? Não uma ditadura. É difícil falar que o Brasil é uma ditadura. A ditadura já é uma outra coisa. Você pode falar lá em termos anedóticos, né, como crítica política, mas não é tecnicamente falando uma ditadura. A gente é uma, vamos dizer, uma democracia bem capenga, uma democracia bem vagabunda. Isso a gente pode falar. No democracia é complicada, doente. Mas ditadura, né, já é uma coisa que cruza a linha. Tá? Até porque é muito louco porque a ditadura partia do princípio de que... É... Ora, eles falam assim, há perseguição a dissidentes, né, a inimigos do poder estabelecido. Pô, realmente há um inquérito que cruza linhas contra esses inimigos, tá? Mas o que esses caras estavam fazendo? Na maior parte dos caras, os caras estavam tentando um golpe de Estado. Então é meio que estranho, porque parece como se... O que há, e eu acho que a gente pode classificar de uma maneira um pouco mais precisa, o que há hoje é uma espécie de uma contra-revolução no poder no Brasil. A gente tem uma contra-revolução do sistema contra uma tentativa de uma revolução frustrada que não aconteceu. E hoje a contra-revolução, ela vem punindo a revolução. Não dá pra negar que não tinha uma revolução em curso tocada pelo bolsonarismo, a revolução conservadora. E não dá pra negar que o bolsonarismo sempre defendeu isso. Eu posso levantar as falas do Olavo desde 2014. Eu posso levantar a revolução caminhoneira de 2018, com o Felipe G. Martins escrevendo textões, que era a revolução do homem comum, né, com bolsonaristas assim, completamente tarados pela revolução dos caminhoneiros, tá? Então a gente pode voltar no tempo e trazer aqui a baila uma série de elementos que corroboram a ideia dessa revolução que eles queriam tocar. E a chegada do Bolsonaro no poder não poderia parar, basicamente, no exercício do poder executivo por parte dele, mas sim na tomada do poder como um todo. Que era o que o Olavo queria, que era o que esses caras queriam. Foi a briga que eles tiveram logo no comecinho com o general Santos Cruz, porque eles começaram a brigar com os generais e afastar os generais que eles achavam problemáticos pra eles terem os caras deles e fazerem as composições deles necessárias pra eventualmente um golpe. Foi o nosso rompimento em 2019. Foi ali, começo do mandato, a direita tinha chegado no poder, a gente já tinha algumas críticas, mas estava ok. Aí os caras começam a sair nessa linha, a gente começa a ter as informações de bastidores e sai fora. Então, obviamente que houve uma tentativa golpista ali e isso é nítido. E é tão nítido que não adianta eles fingirem. Tem que botar o tweet do Constantino aí na tela e acho que a gente tem que começar essa live com o tweet do Constantino. Porque o tweet do Constantino, assim, ele não deixa restar dúvida do que que é essa briga. Porque senão a gente vai ficar falando, ah, é uma briga sobre liberdade de expressão. Não é uma briga sobre liberdade de expressão. Não é. Ela também é. Mas isso é acessório. Isso aqui é uma briga por poder. Vocês entenderam? A briga do Alexandre de Moraes com o bolsonarismo não é ambos brigando sobre mais liberdade de expressão, mais liberdade de expressão. Isso é o que o trouxa, trouxa, não vou falar que é trouxa. Isso é o que gente como Elon Musk vem divulgando. Não é. Porque a gente tem uma briga por poder. Ah, ele não consegue chamar o Elon Musk de trouxa. Você ama demais o Elon Musk. Eu, Renan, com 400 milhões de dívidas, de acordo com essas teses aí, vou falar que o maior bilionário de todos é um trouxa. Ele deve mais que você. Não, deve mais também, né? Então, o Constantino, vejam só, tá na tela. Pra vocês entenderem. Constantino, agora! Agora, porque assim, foi o Musk começar a soltar as coisas, a galera se sentiu incentivada. Falou, não, agora eu vou falar o que eu penso. E pensar que o alto escalão militar achou melhor trair a pátria, pois o Brasil poderia virar um párea mundial. Veja, o Constantino, ele tá se referindo a párea mundial porque o argumento não só que os militares usaram, mas também utilizado pelos Estados Unidos, quando o Biden deu o recado para os generais brasileiros sobre um golpe de Estado é, vocês vão ser ostracizados, vocês vão tomar sanções, o Brasil vira um párea internacional. Então, logo, o que o Constantino tá querendo dizer, olha, se os militares traíram a pátria, pois tinham medo do Brasil virar um párea internacional, a traição aconteceu e a traição se refere à posição que eles tomaram. E qual foi a posição tomada pelos militares, Junito? A posição tomada pelos militares foi de não assinar a minuta do golpe. Portanto, o que o Constantino tá dizendo é, não trair o Brasil significava assinar uma minuta autorizando um golpe de Estado. E aí eu vou jogar pra vocês que estão assistindo aqui. Digite 1 se você acha que os militares tinham que ter assinado a minuta golpista. Digite 2 se você acha que os militares não tinham que assinar porra nenhuma. Quando eu falo que essa briga não é sobre liberdade de expressão e é sobre poder, é porque a briga é sobre isso. Então, logo, o Constantino sai da toca pra falar, ele tá falando do que interessa pra ele. Então, logo, o assunto vai pra Alan dos Santos, o Alan dos Santos começa a falar das arbitrariedades do STF, invariavelmente, ele vai começar a cair nos temas que concernem a briga que eles tiveram, que é uma briga por poder. Essa briga não é sobre liberdade, é sobre poder. É sobre concentração de poder. Se o modo de fazer política, e se o poder vai ser exercido pelo establishment político dentro, que é um establishment parasitário dentro das instituições, ou se nós teríamos que aceitar o bolsonarismo rompendo, via mano militar, essa estrutura. Então, eles rompem esse establishment, destroem, e aí eles montam o próprio establishment. Eles juram que era pra garantir a democracia. Aqui, aqui, vocês conhecem essa história, né? De 64 foi assim. Gente, só vamos tirar o João Goulart. Eles ficaram 25 anos lá. Tá? Então, assim, isso aí não cai nessa conversa, ninguém cai. Ainda mais vindo com gente que era entusiasta do regime militar. A conversa pro Bolsonaro, que era entusiasta do regime militar. Então, assim, não vamos ficar com conversa de maluco. Mantra de todo mundo que nos acompanha. Isso é sobre poder. Isso não é sobre liberdade. Isso nunca foi sobre liberdade. Isso é sobre poder. Vocês têm que sempre lembrar disso. Essa briga é sobre poder. Tem nenhum problema. Porque se for sobre poder, os agentes podem tirar a máscara. Tira o Xandão e o sistema tira a máscara de democratas. E bolsonaristas tiram a marca de defensores da liberdade. Cada um tira a sua máscara. Aí pronto. O que que tem? Um projeto de poder dado pelo bolsonarismo. Via um golpe militar, que eles sempre tentaram. Tanto que o Constantino tá reclamando dos militares. Que é maravilhoso. Graças a Deus o Constantino veio a público burro como é. Escancará. Qual é o lance dessa turma? E do outro lado, sistema político. Cleptocrático. Amarrado com o judiciário. Mandam e desmandam no Brasil. Querendo se manter nessa posição. Querem que a gente aceite. E é por isso que o Weinberg é sempre dissidente. Querem que a gente aceite que nós vamos ficar presos nessa dicotomia. Veja como o Lula é até um elemento menor nessa dicotomia. Tá esquecido. Ninguém mais tá falando. Na dicotomia dada, ou você é um democrata, SUS, vacinas, que tem que ficar puxando o saco desse sistema cleptocrático. Ou você tem que ir pra um golpe de estado com o Bolsonaro. Eu não vou abrir um dos dois. Sabe o que é pior? Mesmo se eles tirassem a máscara. Não, é sobre isso. É sobre o poder. É sobre a gente querer o poder novamente. O problema cai sempre no Bolsonaro. Porque vem ele, o filho dele, vem falar que não, não queremos isso. A gente não quer brigar com o Alexandre de Moraes. O Bolsonaro referenda. Através do Weigarten. Não, a gente não vai brigar com o Alexandre de Moraes. E desesperado, porque isso pode cair no colo dele, vai lá e sobe no palanque de Gilmar Mendes. Isso é muito mais triste ainda, cara. Isso é muito mais triste. Para os próprios... Olha isso aqui, Renan Santos. Isso é triste para eles, porque assim, está lá o Constantino cobrando o general. E do outro lado estão os caras de joelho para o sistema. Mas, honestamente, o que a gente imagina que eles fossem fazer? Ou melhor, o que o Bolsonaro deveria fazer? Porque isso parte do pressuposto de que a gente teria que achar que eles tinham que fazer isso. Eu não acho que eles têm que fazer nada disso. Eu não acho, Júnior. Eu não acho que os bolsões têm que fazer um enfrentamento ao STF de prender e matar todo mundo. Porque esses caras são autoritários. Eu não quero que esses caras... Mas eles querem. Eles esperam isso. Mas eles querem, porque isso no mínimo alimenta o projeto de poder específico deles e dá um reboot nisso para eles continuarem no game. Mas é como se fosse uma injeção de adrenalina num corpo ali que estava doente, quase morrendo. Dá uma adrenalina nos caras. É injeção no corpo de adrenalina broxada. Está tudo broxado. Sim, mas ele levanta as pessoas... Cara, eu estava no almoço hoje comentando sobre isso. Sobre... Tá, cara. O Ricardo fez uns tweets comentando assim, ó. A direita é Bolsonaro. Qualquer gringo que veja aqui vai olhar o ex-presidente, cinquenta e tantos milhões de votos. Um monte de senador, um monte de deputado. É óbvio que o cara vai olhar a direita e vai olhar o Bolsonaro. Não obstante, quando você compara o Bolsonaro com o Trump, o Trump é um herdeiro, mas há um cara que dizer que ele se fez é complicado, mas obviamente que ele partiu do ponto A e ele chegou no ponto B e o B é bem distante do ponto A. Ele tem os méritos dele, ele tem uma personalidade encantadora, ele é uma figura que atrai, ele é uma figura magnética, é uma figura de muitas conquistas na vida dele. Não dá para falar que o Bolsonaro é um Trump. O Bolsonaro é um Zé Ruela. E o que nos espanta é um Zé Ruela ter alcançado esse status, esse culto que existe. Não adianta a gente fingir que não existe. Eu acho que a negação é o pior dos status. As pessoas aqui no Brasil, quem é bolsoista, ama o Bolsonaro. E a gente não consegue ver o motivo. A gente fala, pô, esse cara é um idiota. É um mongol. Eu sempre falei, o Bolsonaro é um mongol. Ele tem um déficit cognitivo, ele é atrapalhado da cabeça. Mas ele é amado. Ele é amado por quem gosta dele. E aí a gente tem que lidar com isso, tem que catar e falar, foda-se. Ou você vira um rolo de tipo, beleza, eu desprezo o Bolsonaro. Eu acho o Bolsonaro nojento. Ele acha o Bolsonaro um jumento, com razão. Mas ele vai se unir porque é o que resta. Que é a decisão que o pessoal do Partido Novo tomou. Que é a decisão que, basicamente, a decisão pragmática a ser tomada. Que eu às vezes sou cobrado por gente inteligente a tomar essa decisão. Sabe, recentemente teve uma conversa com uma pessoa que eu admiro bastante. Que é muito inteligente. E que falou, Renan, vocês ficam dando muito murro em ponta de faca. Se vocês ficassem próximos do bolsonarismo. Não precisa ser aliado, assim, aliado direto, assim, aceito pelo Bolsonaro. Vocês sempre falam, ó, o Bolsonaro é o cara, eu vou apoiar o cara, tá. E a gente tem o nosso estilo. E fosse para o Bolsonaro o que o PSOL é pro PT. Ele falou, vocês iam crescer pra caralho. Pra caralho. Ó, a gente é mais direita do que eles. A gente trabalha melhor, tal, tal, tal. Matamos com o Bolsonaro. Não precisa chamar de mito. Ó, esse presidente... A galera, sim. Agora, é... Vale a pena uma decisão dessas? Talvez valha, tá, Junito? Quanto projeto de poder. Porque as pessoas se esquecem. Talvez valha você fingir, você engolir orgulho, engolir inteligência, engolir valores. E aceitar, por exemplo, que, ó, Kim, é pra amanhã ir lá no congresso e votar no brasão. Igual os caras votaram. Kim, vai lá e vota no brasão porque o capitão pediu. Faz parte do acordo. Vota lá no Brasil. Meu, PEC tem impunidade. Vota. Dane-se. Aí eu sei que vocês aqui no chat vão falar, não, não, não. Vocês, não, a gente tá aqui porque... É... Vocês são diferentes, mas... No fingir dos ovos vale a pena? Ô, a gente não precisaria fazer o partido. A gente não precisaria fazer revista. Nada, nada. A gente não precisaria fazer formação de líder. Não precisaria fazer nada. Nada. Era só... Tá com mito. E, mano, assim, a revista, assim, a Valete tá com tiragem de 12 mil. 15 mil. A Valete seria um... A Valete, a revista do capitão. Sabe? É até um bom slogan. Estou lendo a Valete aqui. A revista tá boa aqui, ó. Era isso. Essa live estaria com 15 mil pessoas agora, no mínimo. E aí...